Música Nós estamos hoje num evento de relacionamento da Lupema Engenharia, nós estamos no Unique Residence, que é um produto diferente de tudo que você já viu. É um estúdio lindo, Pedro. O decorado aqui tá maravilhoso, parece que a gente tá num hotel, né? Realmente, a gente tem feito, fez esse empreendimento com o conceito de hotel, trazendo conceitos da capital. É um estúdio de 43 metros, super aconchegante, com tudo que a gente precisa pra viver, mas tem uma área de convivência que tem absolutamente tudo, de academia a um espaço de co-working. Exato, a gente tem implementado marcas novas dentro da empresa, como o Lupema Fitness, nas academias profissionais. Aqui a gente tem um co-working pro nosso cliente poder receber, fazer uma reunião, né? Com tudo que numa reunião você possa precisar, totalmente equipada, a sala de reunião com televisão, impressora. Você vem fazer uma reunião aqui, é como se você estivesse no seu escritório, né? Sala de jogos totalmente equipada, mesa de pôquer, som ambiente automatizado, mesa de sinuca, cervejeira. É um pub jogos, na verdade, né? Uma piscina com borda infinita pra José Munir, com um conceito que a gente trouxe aí de Portugal, toda iluminada, um conceito diferente. A gente convidou você pra vir nesse evento de relacionamento, um relacionamento que a gente gosta de ter com os nossos clientes, de proximidade. São eventos, assim, né? Como você viu hoje, bem gostosos, bem bacanas, né? Hoje a gente tá trazendo aqui um sommelier e um chefe, né? Trazendo ensinamentos e acho que é isso, né? É isso que a Lupema tem buscado e oferecido pros clientes. Não só a compra do apartamento, um relacionamento duradouro. Bom, achei isso super bacana. Como uma empresa genuinamente, Rio Pretense, vocês estão aqui, você e seu pai, atendendo as pessoas pessoalmente. Uma coisa que é difícil hoje em dia, porque o executivo se esconde. Vocês estão aqui respondendo as dúvidas, mostrando tudo. Super legal, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Acho que é isso. Obrigado. Agora nós estamos na sala de jogos, mas quer um charme a parte aqui do Unique Residência. E eu tô ao lado agora do Pedro Pai. Eu conversei com o seu filho sobre o produto, né? Agora eu quero fazer outras perguntas pra você. Quero falar da Lupema. Quantos anos está no mercado? Essa coisa Rio Pretense de receber o cliente e olhar no olho dele só quem é daqui que conhece, né? É. Nós fizemos isso e sempre tentando fazer isso, né? Nosso cliente é nosso principal tesouro. E a gente tá há 28 anos no mercado, maluco. Passamos por todas as crises que você possa imaginar, né? Todos os momentos bons do nosso país, os ruins também. Mas sempre trabalhando com muita dedicação. Minha família tá sempre unida em torno do nosso negócio, né? Minha mulher trabalha comigo, a Luciene. Faz toda a responsável pela parte administrativa. Pedro Henrique, depois que se integrou ao nosso grupo também, hoje é uma parte primordial no nosso trabalho, né? E a gente tá lutando pra sempre estar um pouco melhor que ontem, né? Hoje nós estamos mostrando aqui, através das imagens, tudo, o NIC Residência. Mas com certeza a Lupema tem outros produtos aí no mercado sendo construídos ou sendo lançados. É, aqui nós iniciamos em 2017 o lançamento do Lutz Santa Cruz, né? Hoje já é uma realidade. O prédio tá com previsão de entrega em junho de 2020. Tá totalmente vendido. Com sucesso de venda, uma surpresa pra gente, ao lado ali do Colégio Santo André. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. E esperamos fazer novos empreendimentos na região. Foi uma surpresa. E depois dele nós vamos fazer, agora, ainda dentro desse mês, o início da venda do Terrace Residência, aqui na mesma rua, inclusive do NIC, aqui em frente à Aquática, né? Uma referência muito legal, um terreno, uma área maravilhosa, né? E com empreendimento de três, apartamentos de três quartos e dois quartos. E que também tá com um projeto maravilhoso, vale a pena conhecer. Depois voltamos pra Juscelino. Temos uma surpresa muito interessante pra 2020. É muito legal. Vamos voltar pra Juscelino. Fizemos o Splendor lá há uns dois, três anos atrás. E vamos voltar pra Juscelino, fazendo um empreendimento, agora, muito sofisticado e muito 10. Obrigada, Pedro. É isso aí. Obrigado a todos vocês. E espero que a gente esteja sempre junto. Gente, a Simone e o César, eles são clientes Lupe M Engenharia. Eles têm um apartamento aqui no NIC Residência. Porque você tá sempre por aqui, você precisa ter um lugar gostoso pra você ficar, né? Exatamente. Nós somos lutocoranguenses, recém-casados. E durante a semana eu tenho vários clientes que eu atendo aqui na região de São José do Rio Preto. E a gente procurava um lugar pra dormir mesmo, né? Um dormitório, um lugar de apoio. E quando a gente conheceu o empreendimento e toda a infraestrutura, a gente ficou encantado. E nesse evento gostoso de relacionamento, eu encontrei a Gabriela e o Thiago, que são clientes Lupe M Engenharia. Vocês são clientes felizes, né? Muito. Muito. Muito feliz. Estar aqui hoje, ver esse revestimento, acabamento, só nos deixa mais ansiosos, né? Pra quando for a entrega das nossas chaves. Olha só que bacana, Thiago. O de vocês não é aqui no Unique, é no prédio lá na Santa Cruz. Como é que chama? Isso, é o Lutz. Lutz Santa Cruz. Vai ficar pronto em 2020. Isso, provavelmente em julho, né? De 2020. Então, eu acho que é uma oportunidade fantástica pra gente conhecer uma estrutura pronta, né? Na verdade, a gente fica ali, passa todos os dias, olha, sonha. E aí, uma oportunidade de conhecer a estrutura, ver o hall, ver como realmente vai ser pra nós é fantástico. Então, gente, muito, muito obrigada. Obrigada, Manu. Eu agradeço, o que eu agradeço. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri